Oi pessoal, estamos começando mais um programa ADAPT e hoje falaremos a respeito de educação inclusiva para crianças e adolescentes com deficiência. Mais uma vez temos a presença do Júnior, nosso comentarista. Júnior, conta um pouco da sua vida escolar, você já passou por algum constrangimento? Já, uma única vez já passei por isso, numa escola e assim que eu cheguei na escola, que nós fui procurar a classe, fiquei sabendo que a classe seria do André Superior. Aí fui questionar com a diretoria, a diretoria disse que não tinha possibilidade de trocar pelo número de alunos da minha classe alto. E aí tive que subir e descer as escadas todos os dias. Mas você chegou a terminar o ano letivo? Não, não terminei porque eu tive um programa de saúde e tive que abandonar. Voltei no ano seguinte repetindo a série. Assim como o Júnior, outras crianças e adolescentes já passaram por algum constrangimento ou não conseguiram ter acesso à escola. Por isso, a Lei Brasileira de Inclusão garante este direito. Vamos saber o que os nossos governantes estão fazendo para que todos tenham acesso à inclusão e o conhecimento? Vamos entrevistar Regina Rana, gestora de educação especial e pedagoga da Rede Municipal de Ensino de Franca. Regina, quantas crianças tem hoje com deficiência no município, estudando? Nós temos cerca de 425 crianças, o que aproximadamente dá 2,39% do total dos alunos da rede. Como que a Lei Brasileira de Inclusão classifica os deficientes para essas crianças poderem ter acesso à educação? Então, a classificação da deficiência, ela é ampla. A gente classifica deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, múltipla, que a gente pode associar a uma ou mais deficiência, os transtornos globais de desenvolvimento, que abre aí um leque para a gente incluir os transtornos do espectro autista, síndrome de Asperger, síndrome West, algumas outras síndromes raras que entram todas dentro dessa classificação, bem como também os alunos com altas habilidades de superdotação. De que maneira as escolas têm se preparado para receber esses alunos? A nossa rede, ela tem um diferencial. Nós já estamos, assim, com um percurso aí de quase 20 anos, se for pensar, estudando, promovendo formações para os profissionais a respeito desse tema. A gente sabia que em um momento ou outro, desde 2001 praticamente, que a gente já vinha sinalizando que as crianças iam ingressar, os alunos com deficiência iam ser matriculados. Então, o que a gente fez? Fomos preparando formações para que esses alunos, para que os profissionais tivessem capacidade de receber, e foi a partir de 2009 que se intensificou. Então, assim, o próprio MEC, o Ministério da Educação, ele ofereceu uma série de formações atrelado a alguns programas que a gente, o município, aderiu em relação à educação inclusiva, e dali a gente foi partindo para formar essa equipe. Logicamente que a gente preparado 100% nunca vai estar. É um desafio. Cada criança, a gente, é importante pensar que ela não traz só deficiência, ela traz uma história. E é essa história que é preciso ser respeitada, porque às vezes eu decoro, eu falo, olha, eu sei tudo sobre o autista. O menino chega lá, a gente não sabe lidar. E é solicitado algum tipo de laudo médico para fazer a matrícula? É, a gente nem... não é o que a gente solicita, a gente não é condição fazer a matrícula e ter que apresentar o laudo. Normalmente os próprios pais já dão esse encaminhamento, esse papel, para que ele possa, a partir daí, ter uma série de conquistas que ele não teria se não tivesse o laudo. Um exemplo é o auxiliar para acompanhar esse aluno. Mas hoje a gente também enfrenta um problema em relação, principalmente, à deficiência intelectual. Não é toda criança que tem laudo. Então, nós temos, além desses 425, cerca de mais 200 crianças que estão em processo de investigação, que ainda não estão com laudo, para a gente realmente definir o que ela tem. São crianças que estão trazendo alguma dificuldade no seu processo. Esse laudo, então, ele não pode ser visto como, assim, condição, só tem que matricular, só se tiver o laudo. Não, a escola está aberta para qualquer criança. O que a gente faz realmente é ir, depois, ao descobrir que a criança tem uma deficiência, ou pelo pai, ou pelo próprio comportamento dela, é fazer, montar um processo, um prontuário, para que a gente tenha acesso à história dessa criança e todas as implicações que talvez ela vá precisar ao longo do processo. E agora vamos para os nossos comerciais. Meu nome é Renato Diniz, sou construtor e há 6 anos parceiro da Imobiliária e Construtora, Dr. Fábio Lipporoni. Quando pensei em vendas, fiz logo a opção por uma empresa que já tivesse um mundo consolidado no mercado e conhecesse de perto seus diretores. Estamos com vários projetos em andamento em Franca e região. Considero uma parceria de sucesso. Você, empresário, que quer participar do nosso programa ADAPT, entre em contato conosco, no nosso endereço e telefone. E qual que é a metodologia utilizada para que essas crianças consigam se desenvolver na aprendizagem delas? É, basicamente, assim, a rede, ela trabalha na linha sócio-construtivista, nós não mudamos isso, a gente continua trabalhando desta forma, né, acreditando que cada criança tem a chance de construir o seu conhecimento. Lógico que a gente tem toda uma linha, né, para seguir, para não é uma coisa aleatória. Mas isso nos dá um pouco mais de liberdade em traçar pequenas metas para essa criança, mas que ela esteja envolvida com o tema que está sendo estudado dentro da sala de aula. Logicamente, se ela não consegue escrever, ela não vai fazer um texto escrito, mas ela pode usar símbolos, ela pode usar desenho, ela pode usar formas diferentes de se expressar aquele mesmo conteúdo que está sendo aprendido. Ou, também, a gente oferece outros recursos. Por exemplo, uma criança, torna a falar, se ela não escreve, a gente tem o notebook que ela pode utilizar para fazer o registro das suas produções. Enfim, a gente vai se preparando com os recursos para que ela fique melhor adaptada. Quase que a gente não muda muito o conteúdo das aulas, a gente não tem como ficar só fazendo diferente. Nem é para isso a inclusão. A inclusão é para que ele tenha acesso a tudo. A gente que tem que ir atrás de alguns recursos para poder promover esse sucesso dele. É para isso que a gente também tem as salas de recursos. Pensando nesse princípio, o próprio Ministério da Educação, ele oferece também, através de parceria, ele financia, na verdade, uma sala com equipamentos para que a gente faça o atendimento no contraturno para esses alunos. Nós temos hoje 21 salas de recursos implantadas na rede, com um profissional especializado, altamente qualificado, bem formado, para atender esses alunos, que são pedagogos, a gente fala pedagogo de sala de recursos. Ele está ali para buscar recursos para adequar essa criança àquele contexto. E a criança, quando vocês percebem que o desenvolvimento dela não está caminhando como vocês esperavam, o que é feito? Há algum tipo de encaminhamento para psicólogo e outros profissionais? Sim, justamente. Esse pedagogo, esse profissional da sala de recursos, ele faz uma busca de toda a história da criança, ele conversa com os pais, ele tenta saber o que já foi feito. Nós temos também uma porta de entrada com a saúde, com a Secretaria de Saúde, muito interessante. Nós temos uma pessoa disponível para triar esses casos para nós e encaminhar para os atendimentos mais urgentes, que seja o psicólogo, uma consulta com o neurologista, uma fisioterapia. Então, a gente tem toda essa facilidade também, esse intercâmbio com a Secretaria que facilitou. Isso não foi uma coisa também fácil. A gente teve que lutar para conseguir, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo. E tem escolas, que você vai me perguntar, mas a rede tem 37 escolas de educação básica e apenas 21 salas de recursos. Todas as escolas, além do pedagogo de sala de recursos, as outras contam com outro pedagogo, que a gente chama o pedagogo escolar. Ele também é um elemento qualificado para fazer esses encaminhamentos, para dar um suporte quando a gente não tem uma sala de recursos próxima para poder atender essas crianças. E é assim que é feito. E como que é feita a avaliação desses alunos dentro da sala de aula para que ele possa passar para o ano seguinte? Normalmente, a gente coloca também a avaliação dele, é muito comparado ao que ele chegou no início e como ele vai estar no fim. Programa, como eu falei, tanto o pedagogo quanto o professor sentam juntos e tentam traçar, ver a linha de progresso que ele teve, porque a gente não costuma reter um aluno com deficiência. Porque a recomendação também do MEC é que ele tem que sempre seguir seus pares. Porque se a gente for reter, o que vai acontecer? Lógico que ele nunca vai ser assim, principalmente se tratando de deficiência intelectual. A gente não pode falar nunca, até, perdão. Mas assim, a gente sabe que ele vai ter muito mais limitação que uma outra criança que não tenha deficiência. Então, se a gente for pegar por esse lado, ele vai ser uma criança que talvez demore muito a conseguir passar de ano com sucesso. Então, a gente vai fazendo pequenas metas para ele cumprir e ao longo dessas pequenas metas ele vai progredindo, para evitar, inclusive, a dispariação de idade. Porque às vezes a criança está lá, às vezes, com 12 anos no meio dos de sete, não está certo. Então, a gente tenta, mesmo porque ele tem os mesmos interesses, ele tem as mesmas vontades. Ele está crescendo junto com os outros. Então, a gente costuma, a não ser quando é um caso que merece uma retenção, apenas porque falta muito pouco para a criança completar o seu processo de alfabetização. Aí, às vezes, a gente faz uma retenção no terceiro ano. Mas não é o que é comum, não é o que a gente gosta de fazer. Porque acho que a gente acredita nessa questão dele ter que seguir seus pares. O município oferece transporte especial para o cadeirante, por exemplo, para que ele possa ter acesso à escola? É, na verdade, a gente atende alguns casos quando há necessidade, mas o que ocorre? Hoje, nós temos escolas em todos os bairros. Então, o tempo que a criança vai, o percurso de cadeira, e, enfim, não é necessário fazer um deslocamento de transporte para que essa criança tenha acesso. Quando precisa, a mãe faz uma solicitação. E a própria empresa, a São José, ela tem. Não precisa ser necessariamente o transporte da Secretaria de Educação. Existe uma articulação ali com a Indef, com a empresa São José, de cadastro desses alunos para que eles recebam o transporte, no caso de não conseguir mesmo se locomover com a cadeira ali pela rua. Mas as crianças são todas, estudam todas no bairro que moram. É muito difícil uma criança que estuda em uma escola longe. Quais são os desafios ainda que as crianças, tanto as crianças e adolescentes quanto a própria escola, ainda estão enfrentando para conseguir fazer com que essa inclusão aconteça realmente? Os desafios são muitos. A gente está caminhando. Estamos trabalhando com estagiários, estudantes de pedagogia. São meninas muito disponíveis, que estão fazendo trabalho com muita dedicação. A gente faz uma orientação, a gente consegue até um bom retorno delas. Mas é um estágio, é um estágio remunerado. Mas não é um emprego fixo. Então a rotatividade é muito grande. Então ao mesmo tempo que eu consigo contratar, a hora que eu vejo que está todo mundo acomodado, já tem pessoas ali que estavam fazendo esse serviço e já arrumou o emprego e largou. Então assim, hoje eu acho que um dos desafios maiores seria a gente conseguir terceirizar esse serviço. Eu digo terceirizar porque se a gente fizesse isso como concurso, ficaria um pouco difícil, porque nós precisamos às vezes de um auxiliar que fica mais na parte da higiene, de troca de fralda, de locomover essa criança. Aí eu preciso de um outro que tenha às vezes um pouco mais de noção de enfermagem, para mexer com uma sonda, colocar uma alimentação, ou até agora esse desafio desse ano de 2017, a traqueostomia. Até então a gente não tinha uma criança que usasse, fizesse o uso de traqueostomia. Agora a gente tem. Então assim, são pessoas qualificadas que a gente ainda, com o estagiário, fica muito difícil da gente ter um trabalho um pouco mais eficaz. Elas estão sendo cuidadas? Sim. Elas têm esse acompanhamento? A gente consegue? Sim. Só que a gente tem esse desafio de não ter tanta rotatividade, desistência. Dá dois anos de contrato, automaticamente essa pessoa tem que sair, ou então se ela se forma e torna, tem que repor tudo de novo. Então assim, a terceirização do serviço é uma tendência em outros municípios. Eu já fiz uma pesquisa. É o que eles fazem, em municípios grandes, eles têm terceiriza e a firma te dá aquela pessoa com o perfil que você precisa. Então eu preciso de um aluno, ele tem deficiência intelectual, a maior dificuldade dele é na lição. Então eu vou colocar uma pessoa que tem, pode ser um professor formado, já, mas ele vai ter esse trabalho ali de estar auxiliando dentro da sala de aula. Aí de repente eu tenho uma outra que na lição ele vai super bem. Eu tenho muito caso assim, que são crianças cadeirantes, que tem cognitivo preservado, que são crianças que vão sozinhas na questão da produção deles, mas já não conseguem ir para um pátio sozinho, já não conseguem ir para uma merenda sozinho. Então esse profissional seria um outro perfil. Esse eu acho que é um desafio. Então eu não queria ter, hoje, o estagiário ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Ele tem que socorrer na lição, ele tem que deslocar nos espaços escolares. Ele agora, a gente está com esse problema da questão da saúde, que é delicado, então eu trocar uma sonda, eu mexer com uma traqueostomia. Então eu penso que esse hoje é o nosso maior desafio. É conseguir ter profissionais em todas as salas de recursos. Porque hoje a gente ainda tem, das 21 salas, eu tenho 9 que ainda não estão com profissionais. Então seria um passo importante, decisivo, que a gente tem certeza que essa administração, a gente já conversou com a professora Silma, a gente sabe que nós temos essa meta aí de poder profissionalizar o restante dessas salas e para poder dar o maior respaldo possível para esses alunos. Regina, a gente agradece a sua participação e tanta informação de esclarecimento. É, eu que agradeço a oportunidade, estou à frente desse trabalho há 5 anos, tenho muita paixão pelo que eu faço, acredito que isso é uma missão, eu não acho que estou aqui por acaso. Saber que eu posso ajudar um pouquinho, fazer a diferença na vida dessas crianças, dessas famílias, me gratifica. Não estou sozinha, eu tenho equipe na escola que respalda a gente, mas é uma alegria poder dar o meu recado. Estou às ordens, fico aqui na secretaria todos os dias e se precisar também de alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente para vocês, são dicas que eu vou dar sobre o que você deve ou não falar ou fazer com uma pessoa com deficiência. Então eu acho que vai ser bem legal, acho que é bem útil vocês assistirem esse vídeo. Lembrando, gente, que tudo que eu falar aqui é uma opinião minha e às vezes outra pessoa com deficiência pode pensar de outra maneira. Então tudo que eu vou falar é uma opinião minha. Dica número 1, que eu acho que é a dica mais óbvia que todo mundo deve saber, deve fazer, né? Que é nunca utilizar os termos incapaz, inválido e aleijado. Aliás, aleijado eu acho que é o pior termo que eu já ouvi na minha vida. Eu detesto essa palavra. Então nunca utilizem isso. Dica número 2, sentar para conversar com a pessoa com deficiência. É muito chato quando a gente está numa conversa prolongada, né? E a gente tem que ficar olhando assim para cima para conversar com a pessoa, é muito desagradável. Então se você for conversar por mais tempo com uma pessoa com deficiência, senta para olhar diretamente nos olhos dela e ela não ter que ficar olhando para cima toda hora. Dica número 3, nunca fique apoiando na cadeira de rodas da pessoa ou use a cadeira como depósito, né? Tem gente que acha que a gente, porque está sentada, é mais fácil de carregar as coisas e vai dando sacola para a gente carregar. Às vezes nem é da maldade, mas é muito chato isso. E também não fica mexendo na cadeira de rodas dos outros, gente. Principalmente cadeira motorizada, que é quando você tem aquele joystick, né? No meu caso é um triciclo, tem o guidão onde você acelera e tal. E tem muita gente que fica mexendo e aí vai para frente, vai para trás e é muito chato, gente. Isso incomoda demais. Então nunca façam isso. Dica número 4, ofereça ajuda. Às vezes, gente, a pessoa com deficiência, eu, no meu caso, fica meio receosa de ficar pedindo ajuda toda hora. Ai, pega isso para mim, faz isso para mim. E às vezes você mesmo percebe que a pessoa está precisando de um certo tipo de ajuda e você oferecer é muito melhor. Hoje em dia, eu acho que está faltando muito isso no mundo, né, gente? Pessoas mais solidárias, que oferecem ajuda, que realmente queiram ajudar. Então façam isso. Dica número 5. Quando você for convidar uma pessoa com deficiência para sair, gente, procure saber se o local onde você escolheu é acessível. Se tem rampa, se tem, sei lá, elevador, se for o caso. Porque é muito chato a pessoa chegar no lugar, imagine ter uma escada enorme ou um degrau que for, já dificulta muito. Então sempre procure saber da acessibilidade do local. Número 6. Não tem problema nenhum, gente, em usar o termo andar, correr, pular, sei lá. Porque nós mesmos, né, pessoas com deficiência, a gente usa esse termo. Eu mesmo, quando vou falar alguma coisa, ai, eu fui lá, fui a pé. Eu falo desse jeito e não tem problema nenhum. A gente não se incomoda em vocês utilizarem esse termo. Número 7. Não subestime a pessoa com deficiência. A gente tem deficiência, mas a gente não é incapaz. A gente faz muita coisa sozinho. Aliás, tem muito deficiente que faz mais coisa do que a pessoa que não tem deficiência nenhuma. Até teve um caso, gente, que aconteceu comigo e com o meu irmão. A gente foi numa sorveteria. Pra começar, a sorveteria não tinha acesso. A gente pediu o sorvete lá de fora. Era aquele sorvete que faz na máquina. E ai, a gente foi lá, né, chamei a vendedora lá fora, falei o sorvete que eu queria e tal. E antes de fazer o sorvete, ela olhou bem pra mim, pro meu irmão e falou assim, mas é dois reais, tá? Como se a gente estivesse mendigando, se a gente estivesse pedindo e, sabe, foi muito desagradável e a gente ia pagar. Foi muito feio o que ela fez. Então, nunca subestime a pessoa com deficiência, porque ela pode ser muito capaz. Número oito. Dirija-se a pessoa com deficiência e não ao seu acompanhante. Gente, não tem coisa mais chata quando eu vou numa loja com alguém e o vendedor chega e fala só com a pessoa que tá comigo. Pergunta, sei lá, se eu for numa loja de roupa, qual que é o tamanho que eu uso. Sabe, não tem coisa mais chata e desagradável do que isso. Pergunta diretamente pra pessoa com deficiência. Não tem nada de mais. Dica número nove. Guarde sua curiosidade pra você. Principalmente se não for uma pessoa íntima da pessoa com deficiência. É muito chato, gente, quando a gente acaba de conhecer uma pessoa e ela vai lá e pergunta Ai, o que aconteceu com você? Foi um acidente? Ai, por que você não anda? É muito chato e muito desagradável. A pessoa com deficiência não gosta de responder esse tipo de pergunta. Principalmente quando é pra pessoa que não tem nada a ver, não é do seu convívio, sabe? Não é amigo seu, não é nada. Porque quando é uma pessoa que já é do seu convívio, já é uma pessoa íntima sua, você não importa. Mas se for uma pessoa que não conhece, não faça essa pergunta, gente. É muito chato. Inclusive, gente, aconteceu comigo na semana passada. Eu tava no shopping e eu fui numa loja. Eu não vou falar o nome da loja, porque eu não quero prejudicar ninguém. Mas eu fui numa loja comprar um batom. E aí a vendedora, nunca vi a vendedora na minha vida, ela tava me atendendo, me mostrando o batom. Quando vê, ela perguntou Ai, o que aconteceu com você? Você machucou a perna? Gente, é muito chato. Eu fico muito estressada com isso. Vocês não têm noção. Então, nunca façam isso. E a dica número 10, gente. Não tenham pena da pessoa com deficiência. É muito feio quando para alguém na rua pra falar com você e falar Ai, tadinha, o que aconteceu com você? Eu vou orar, eu vou rezar. Tadinha, não sei o quê. Até tem um caso de uma vizinha minha que quando eu passava perto dela, a gente já começava a chorar de tanta dó que ela tinha. E não precisa ter pena, gente. A gente é feliz. A gente é muito feliz, não? Bom, então é isso. Essas foram as minhas 10 dicas sobre o que você não deve fazer ou falar para uma pessoa com deficiência. Lembrando, mais uma vez, que é uma opinião minha. Às vezes outra pessoa pode pensar de outra maneira. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade daqui para frente. E me sigam em todas as redes sociais que eu estou sempre atualizando o meu dia a dia por lá. Um super beijo e até a próxima. Um lugar gostoso para a gente passar. O Atenas Motel traz mais uma novidade para você. suíte 50 tons inspirada no filme 50 tons de cinza. Nova suíte 50 tons com vários acessórios. Aproveite e confira mais esta novidade. E o Atenas Motel aceita todos os descontos de outros motéis. E ainda, dividimos em até 3 vezes nos cartões. Saia da rotina, faça a diferença. Atenas Motel. Suítes a partir de 42 reais. Sonhos e desejos em um só lugar. Atenas Motel. Saída Franca Claraval. Fone 3705 4162. Atenas Motel. Retornamos ao nosso programa Adapte. Júnior, qual avaliação você faz da matéria que você acabou de ver? Olha, foi um passo muito grande na minha época. Não existia isso. Ainda mais amparado por uma lei, por estatutos que hoje tem da pessoa com deficiência. Isso foi graças aos nossos governantes estaduais, federais e municipais. Então, é um passo muito grande. Ajuda muito a pessoa com necessidade especial. Na sua época, existia... Você tinha muitos colegas com deficiência? Não, naquela época não apareciam. Eram raras pessoas, as famílias que apresentavam os seus filhos, a sociedade, a cultura. Naquela época, havia até um preconceito dentro de casa mesmo. As pessoas escondiam as pessoas com necessidade especial. Hoje não. Hoje todo mundo levanta a bandeira pela inclusão. Vamos finalizando por aqui. Até o próximo programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma